Fala galera, tamo aqui, porra de música alta da porra, velho, caralho, tô aqui com o Vilhão, sempre, é, a gente vai começar a nossa série de Minezinho, peraí, 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 rapidinho, eu só quero explicar uma coisa pra vocês aqui, antes desse vídeo realmente começar, pra vocês entenderem o porquê que vai acontecer o que aconteceu. Eu e o Vini, a gente não tava conseguindo jogar Minecraft juntos, a gente até agora não sabe o motivo, e por algum motivo, a gente não conseguia, e a gente passou quase uma hora tentando jogar junto, e não conseguia porque o Vini simplesmente não entrava, entrava, mas saia logo, sem acontecer nada, enfim, a gente passou muito tempo até que finalmente a gente conseguiu jogar, e vai ser agora que eu vou mostrar pra vocês, ou seja, depois de uma hora, praticamente, de tentativa, vai pular de onde veio esse começo desse áudio até agora, que vocês vão começar a assistir, beleza, vamo lá. Bom gente, depois de muitas tentativas, estamos aqui, conseguimos, finalmente, jogar, Vini, eu vou abrir aqui pra te entrar, é, 5, 5, 2, 9, 0, e é basicamente isso, gente, a gente vai, né, fazer o mundo hardcore aqui, e, aparentemente, eu não posso deixar minha renderização muito alta, o Vini pode, mas eu não posso deixar a minha alta, o que é uma merda, né, porque eu gosto de jogar com a renderização alta pra saber o que tem longe de mim, com mais paciência, é assim que dá pra gente jogar, tô aqui com o Vini, Vini, não, segue eu aqui, porque eu já conheço a Cid, então, eu sei pra onde a gente pode fazer uma casa boa, que foi onde eu fiz a minha, sem evitar correr, né, não esquecer disso, ficar com fome rápido, mas, mano, a gente tem muito animal, muito animal, tu não faz ideia do tanto animal que tem aqui, tem um atrás de mim aqui, já, nossa, cara, tem uma ovelha aqui, é aqui em cima dessas pedras, é tipo um bioma, não sei se o certo é chamar bioma de pedra, mas eu chamo, é, eu chamo, porra, é tipo, porra, eu tô de pedra que tem aqui, véi, é tipo, uma superfície só de pedra, aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai terraplanar isso aqui nessa altura que a gente tá, ó, a gente vai só quebrar esse pedaço aqui, e coisar, e mais, ó, tanto de ovelha que tem, tanto de porco, tanto de vaca que tem pra ali também, então, comida não vai ser o problema, a gente pode, inclusive, fazer uma fazendinha, né, né, guardar as coisas pra lá pegar madeira, fazer... essa só quem de Macapá vai entender, hein, fazer mais porfeira, Entendeu? Fazendinha? Eu acho que tem a gente por feira em outros estados, só que deve ser outro nome, Spotec. Spotec. Ai, mano, calma, deixa eu tirar esse bagulho de pular sozinho, que eu odeio. Pronto. O boneco, quando eu encosto, tipo, no bloco, ele já pula sozinho, isso me agonia muito, véi. Isso aqui. Tipo, eu controlo o meu personagem, porra. Não é a vida. Você, é. Credo. Não, rendo. Ah, eu nunca mostrei. Mano, eu gravei a série de Mine, agora que eu lembrei. Perdi também. Acho que era isso que eu queria te falar, aquela hora, tipo, mais cedo. Eu tinha esquecido. Ah, mano, eu tinha feito uma cinematic muito foda do pôr do sol, véi. Pegou pedra aí já? Eu não vou fazer uma picareta então de coisa, eu vou pegar pedra. Vou fazer uma picareta de pedra. Valeu. Ladrão é pouco, né? Ladrão, vagabundo, nem era assim. Nossa, ele nem me chama de vagabundo, caralho, véi. Não, é aquele meme, pô. Daquele cara. Você já viu um vídeo de um cara que tá jogando FIFA? E ele tá perdendo muito. E o outro cara só fica... Não, na verdade, ele tá ganhando, né? E o cara que tá perdendo fica xingando ele a partida toda. Vagabundo, filha da puta. Não sei o que, não sei o que. Mano, é muito foda esse vídeo. Aí, colocaram em cima do vídeo do Chaves. Aí, tipo, ladrão, vagabundo, vagabundo, ladrão. É nessa altura, pô, que era pra terraplanar, mas agora deixa. Vai terraplanar mais ainda. Terraplanar. Pegou a mania do sol e queria falar terraplanar. Não é nessa altura que tu tá fazendo? É, só que tu começou embaixo. Olha lá onde tu começou. É assim em cima. Vou terraplanar aqui, então, ó. Nessa direção. Aí, aqui também. É Minecraft Hardcore. Não pode morrer, véi. O foda do Minecraft Hardcore é que a gente quer muito ficar na nossa zona de conforto de não precisar ir atrás de coisa. Só que uma hora a gente vai precisar, porque não vai ter o que fazer. Eu só queria que tivesse um timer nessa porra desse gravador, pra eu saber quanto tempo eu já gravei. Não tem. Eu acho que os dois mesmos fazem um tronômetro. Pois é. Ou tem, né, no gravador lá no cantinho, enquanto tá gravado. Porque nos outros gravador, a maioria tem. Tipo, action. Se não me engano, o psycho grava com action. Dá uma terraplanada aí em cima, mas não terraplanada até o chão, não. Dá só até... Mais aí onde tu tá fazendo mesmo. A gente pode fazer, tipo, um cercadinho aí em cima. Ainda tá de pena essa ideia do aniversário de dois mesmos. Pro meu? Não, qualquer um dos dois. É porque o tempo vai demorar, tipo, muito, tá ligado? Não vai nem assistir o dois mesmos, mas... Quando chega lá. Na verdade vai, mas... Então vai ter acabado a série de boom e tudo. Você vai ter acabado o dois mesmos de novo. Esperar a terceira temporada. Sim. Até aqui, olha. Onde? Sim, 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 sim. É lá. Acho que é. Vai ter uma ovelha marrom. Vou pegar as ovelhas logo lá pra fazer a cama, que senão a gente vai morrer. O foda dessa versão agora é que a ovelha tem que ser da mesma cor pra fazer a cama. Sério? Sério. Eu não vou lá pra fazer a cama. Porque, tipo, tem cama preta, cama branca, cama de toda coisa, entendeu? Então se eu pegar, tipo, bagulho com cor diferente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso aqui. Se eu não me engano, eu tinha visto uma por aqui. Ali. Eu só achei pra fazer uma cama, Vinion. Não dá pra dividir a cama, não? Dá por. Não é isso que a gente faz? Ah, não. Tem uma ali. Aperta C. Ah, tem outra ali. É, tem 3 ali. Vou logo ali. Aperta C que ele vai dar um zoom. Verdade. É. Ah, eu preciso ter uma ravina, Vini. É um cheio de bagulho pra gente fazer aqui. Inclusive lava perto pra gente ir pro portal do Nether. Porque no Nether a gente pode conseguir... Quartz? Aí a gente faz aqueles painéis celulares e faz a nossa casa automática com lâmpada foda. Nossa, o objetivo... Não. O objetivo dessa série vai ser fazer coisas automatizadas. Na verdade a gente não sabe fazer muita coisa automatizada, né? Desenvolve nada. Mas a gente vai perder. O que eu sei fazer de coisa automatizada é tipo... Uma lâmpada meio que funcional que só funciona a noite, entendeu? Ah, tá. Naquele painel solar. E eu preciso... Tu viu, né? Naquela gameplay que a gente fez. Só que tipo, eu preciso muito de painel de... Entrar no Nether pra fazer isso. E é muito perigoso, né? Certo. Pra gente que é noob, tipo... Tem gente que assiste, eu acho, que já joga Minecraft há muito tempo. Vai ficar tipo... Meu Deus, esse cara deve ser muito ruim. Então, pra tipo, não dar conta de ir no Nether. Mas a gente é realmente muito ruim, velho. Porque tipo, a gente... Sei lá. A gente não cresceu jogando Mine que nem a maioria das pessoas. Eu acho. A gente... Tem vida, né? Isso, 2014. A gente só jogava o Pocket Edition e era só, tipo... Brincando, tipo. A gente brincava de fazer casinha, sabe? Tipo, só isso. Era essa a diversão. Não era ficar... Explorando Redstone. Parecendo a Icomi. Icomi. Nossa, o mano puxou essa do baú, hein? Nem é tão, velho. Mas é boa. É boa. E tipo... Tu já pegou lã o suficiente? Peguei, peguei. Pega madeira lá. Não, eu tenho madeira aqui, te faço. Fazer uma... Fazer uma... Pega madeira, na verdade. Pra gente fazer... É... É carvão, porra. Eu peguei carvão, já. Carvão... Ah, tu pegou? Então traz aqui. Tem 32, já. Na verdade, coloca lá na fornalha. Ih, eu tô ficando com fominha, já. Pois é, justamente por isso. Peguei 9 carnes aqui, já. Ah, celular. Ah, uma coisa. Se tu... Vai fazer alguma coisa agora? Eu vou só pegar madeira que eu tô sem, já. Pega madeira e logo aí do lado pega... Areia, lá na beira daquela árvore. Eu vou atrás de mais comida. Eu não vou matar todos os bichos, porque aí, né? E aí não tem mais bicho. Pois é. Tá certo que tem umas vacas ali, que vai dar bem certo. Tipo, da gente procriar elas. Só que pra gente procriar elas, a gente tem que fazer nossa plantação, porque elas só vêm gatares de trigo. Inicialmente, isso dá pra pegar galinha, porque... É a única que vem com semente do chão mesmo. Sim. Porca com cenoura, ovelha com... Tua mãe, eu não lembro. Vem dormir, que já tá anoitecendo aqui. Deixa eu pegar carvão, alô. Fazer tocha. Fica com uma tocha na mão. Eu tenho que te falar um pouco. Eu vou fazer duas tochas. É, ativa lá teu Dynamic Light. Que é pra... Não precisar colocar a tocha num lugar, é só, tipo, segurar, tá ligado? O que que eu vou fazer mais aqui? Vou botar esse baú aqui. Pega essa daí, ó. Pega ela. E aperta F. Aperta F. Aí tu vai ficar com ela segurando e tu nunca mais vai ficar no escuro. Aí tu tem que fazer escudo, porque... Mano, eu acho que é uma das... Eu acho que é a coisa mais útil nesse jogo agora. Tipo, tu não morre pra Creeper se tu te... Se tu usar o escudo, tá ligado? Pra proteger. O esqueleto, tu não leva flechada. É muito bom. É com ferro e madeira. É três ferros só. E eu sei onde tem Rav... Na verdade... Acho que é pra ali. Eu acho que é pra ali. É, é pra ali, é pra ali. É pra ali? Ou é... Não, não é, não é nessa seed, eu tô louco. É numa seed que eu joguei. Por isso que eu tava confundindo as coisas. No começo do vídeo. Mas a gente pode achar ferro em algum lugar aqui. Acho que não é difícil. Sim. Pegou areia? Peguei alguma só. Tem carne de agora? Nossa, eu... Eu fiz a mesma coisa que o David Jones. Tava tentando fazer com... Bora dar banho a alguém? Ai, caralho. Vou pegar comida. Por que eu fiz uma espada de madeira? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Acho legal que a ovelha dá carne agora, gente. Pode matar todas as ovelhas, na verdade. A gente não vai precisar de lã. É verdade. É bom que elas dão carne. Carne de carne. Por que ela vai dar carne de carne nele? Essa não é uma ovelha. Ai, tem um buracão aqui, Vinil. É ovelha macho? Acho que é. Oh, esqueleto. 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 Ai, errou o tiro. Errou o tiro, otário. Eu não posso morrer por esqueleto. Se eu morrer, fodeu. Se morrer, acabou a série no primeiro episódio. Eu vou pegar a areia. Ah, eu não vou dar cara pra ele, não. A última vez que eu fiz isso, eu morri. Mas hoje assim, a gente tem uma caverna enorme, Vinil. Achei outra também. A porra. Queria muito matar um porco numa primeira porrada, assim, tá ligado? Isso é possível? Vou matar só mais esse. Porque tem dois ali ainda, eles podem procriar e ter filhos. A gente esqueceu da porta da casa. Verdade. Eu não sei porquê, mas agora quando tu faz porta, vem três. Não foi sempre esse dia. Não, só vinha uma. Preciso demais de pedra. Será que tem pedra aqui perto? Porra. Essa casa é maior feia, mano. Mas é bonita com por dentro. Eita, um creepyp**a, guru. Ixi, cuidado. Por dentro, doida. Ah, tô vendo tudo. Caralho, tu arrombou o lag que tem aí. Eu vou fazer uma parte, tá? A gente pode depois tentar jogar com o shader. Pois é, foi isso que eu ativei e também coisou, entendeu? Ah, foi. Será que é porque eu não tinha o shader? Mas era o shader interno, acho que só faltou tu ativar ele. Só que quando eu mexia nesse bagulho de renderização de distância também, tu também não conseguia. Eu acho que esse era o principal. Por isso que, tipo, bugava a renderização pra ti e ficava tudo azul, entendeu? É, não faz o mesmo sentido. Tá escrito na pegoria pra caralho já, não precisa mesmo. Olha, tô com 64, cara. Tem 51 aqui. Vou pegar a argila aqui. Olha, o viado lá. Ai, porra, que susto do nada. Ai, do lado. Eu juro pra vocês que eu não entendi porra nenhuma do que eu falei. E por isso que eu não consegui legendar. Mas beleza. O viado lá. Mano, a gente não tem esmeralda, isso que é o problema. Ele se deu troca pro esmeralda. Eu acho que é. É, eu só tenho medo. Ai, ele quer me beijar, sai. Ele quer me beijar? Ficou assim, velho. Pior vez eu penso que tem alguém ali, velho. Mas é só, tipo, o bloco flutuando. Parece uma cruz enorme. Vou dormir de... Deus não tá deixando eu dormir, não, mano. Tá falando que tá cedo ainda. Tá, tá na hora da nova, ela ainda. É, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.